Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar que na verdade o bom você me deu Só me açuca alguém que não viveu Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E para não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Agora que voltei à minha realidade Tentando-me esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscando o fundo das minhas memórias Para arriscar você da minha história Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E para não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E para não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E para não chorar antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E para não chorar antes de partir E para não chorar antes de partir